Oi turma, tudo certinho? Graças a Deus, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Venham trazer alguns esclarecimentos, retirar suas dúvidas com respeito aos pagamentos já do mês de janeiro. Muita gente está relatando que dentro do aplicativo, quando abre o aplicativo Auxílio Brasil, apresenta a seguinte mensagem, pago somente o de dezembro e não mostra mais o de janeiro, ou pode ter também uma oscilação. Isso significa que volta a mensagem e depois desaparece. E aí vem aquela dúvida, em vivendo aí a averiguação, será que eu fui bloqueado? Será que meu benefício foi suspenso? Principalmente quando abre os aplicativos Caixa Tem e o aplicativo Auxílio Brasil e não apresenta o calendário do mês de janeiro. O que isso significa? O que é que está acontecendo? Fica comigo que a gente vai explicar para vocês agora. Mas antes, eu já te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E teve dúvida, ainda assim, por gentileza, deixe nos comentários abaixo, porque a sua dúvida, a sua opinião, a sua sugestão nos ajuda aqui e ajuda também outras pessoas, beleza? Mas se demora, sem enrolação, bora para o que interessa. Bom, gente, olha só. Isso está acontecendo devido à atualização. Bom, Silvas, como assim atualização? Muita gente tem essa dúvida com respeito à atualização de pagamento e atualização do sistema do aplicativo. Bom, existem várias atualizações dentro do sistema. A gente está acostumado somente a ver a atualização quando ela é entre o dia 8 e o dia 9, que é da folha de pagamentos. Mas também existe a atualização com respeito ao calendário. O calendário, se não mostrou para você, mas mostrou para um vizinho, para um amigo, um conhecido, um parente. Isso significa que a atualização chegou para essa pessoa, mas não chegou para você ainda. Então, não quer dizer que você está bloqueado, está suspenso. Será que é porque tem a mensagem de averiguação? Então, já expliquei para vocês e a gente vai trazer outros vídeos sobre averiguação, que pode ter algumas mudanças, mas isso que está acontecendo com o seu pagamento do mês atual não tem nada a ver, tá? Então, todos os meses isso ocorre. Claro que passando alguns meses, ocorre com mais frequência do que outros, tá? Então, tem uma diferença de tempo. Tem tempo que isso só acontece no começo e depois passa, mas tem tempo que isso vem acontecendo até... O que não pode acontecer é sumir na véspera dos pagamentos, que, se eu não me engano, se eu me recordo muito bem, vai aí a partir do dia 18 deste mês. Então, se sumiu, se não entrou o valor total dos seus pagamentos, aguarde, fique tranquilo. Não adianta desinstalar, instalar o aplicativo. Você pode até tentar por causa do calendário, mas não significa que desinstalando, instalando novamente vai ajudar, porque isso não é um problema com o seu celular e sim com o sistema da Caixa Econômica Federal, que é quem gerencia, quem toma conta desses aplicativos, tá? Então, voltando aqui para recapitular, fiquem tranquilos, fiquem em paz, não é só com você. A gente abriu nossos aplicativos, a gente deu uma olhadinha também depois das mensagens, por isso a importância da sua mensagem aqui para a gente, mas você não foi bloqueada, não foi cancelada, por isso. Você pode até estar com bloqueio, estar cancelado, mas, nesse momento, isso não é o fator para levar ao cancelamento, nem a mensagem de averiguação, a não ser que tenha sido, pegam alguma inconsistência aí de informações, de dados, aí sim tem o bloqueio, o cancelamento. Mas isso acontece, essa oscilação acontece não só para você, e sim para quase, quase todos os beneficiários do Auxílio Brasil. Beleza, gente? Então, aguardem, fiquem olhando o aplicativo, porque vai ter essa alteração ao longo dos dias sim. Quem sumiu e apareceu agora, também pode ocorrer de sumir novamente, de aparecer, e assim vai ficar oscilando até ter uma atualização eficaz. Beleza? Eu espero aqui ter te ajudado, ter esclarecido. Teve dúvida ainda assim, deixe nos comentários abaixo, que será muito importante a sua sugestão e opinião. Beleza? Então, um grande formativo aqui para todos vocês. Deus abençoe a sua vida e valeu!